Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês se a conta do Nubank tem valor máximo, tem limite para receber transferência TED. Por exemplo, você quer adicionar dinheiro na conta do Nubank e quer receber por transferência TED, não tem limite. Você pode receber o valor que você quiser. Não tem limite, não tem valor máximo para depósito por transferência TED. Vou deixar na descrição uma playlist sobre o Nubank. Lá tem vários vídeos falando sobre o Nubank. Se você tem dúvidas, acessa lá a descrição e tira suas dúvidas. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre a conta do Nubank. Você gosta de usar? Você tem um bom limite no cartão de crédito? Deixe aí sua opinião sobre o Nubank. Fiz esse vídeo a pedido de vários comentários me perguntando se tem limite, se tem valor máximo para receber dinheiro por transferência TED. Não tem limite, certo? Então é isso, vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.